Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Vim começar com vocês mais um vídeo. Hoje é domingo por aqui, tá? Tô aqui, ó, com o meu chimarão. Então, tô aqui com o meu chimarão no domingo, meninas. Eu não acordo cedo, né? Então, tem vezes que eu acordo cedo, mas a maioria das vezes não. Então, não tô acordando cedo. E agora o que eu vou estar fazendo? Agora já é 8h30, tá? É 8h20. E hoje tem que voltar, né? E o Juliano vota num município... Não, o Juliano vota num lugar e eu voto em outro. Tá? Então, aqui é comunidade, né? Então, eu voto numa comunidade e o Juliano vota em outra. Daí a gente vai lá na mãe, que hoje é aniversário do meu irmão, né? Mais novo. Mas, ontem à noite eu bati roupa, metade eu estendi aqui no varal do chão, ó. E a outra, mais da metade, né? Um pouco tá na cadeira lá e a outra tá na máquina ainda. E tá já centrifugada tudo. Só estender. Então, eu vou estar dando aquela organizada na casa e a gente vai ir. Então, eu vou estender as roupas, lavar a louça também, tá? No crochê, então, não peguei hoje ainda. Se eu pegar, eu acho que vai ser de noite, porque eu não levo lá na mãe, né? Quando eu vou lá. Mas, vou tentar gravar um pouquinho pra vocês lá. Por conta que faz tempo, né? Que vocês vão ver a mãe, não ver a avó, não ver ninguém de lá, né? Então, eu vou levar vocês comigo e vou mostrar pra vocês um pouco lá. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Não sei se eu vou estar emendando com amanhã. Bora ver se ficar comprido. Eu, né, libero hoje mesmo. Eu libero amanhã de manhã. Porque hoje de manhã eu liberei o vídeo de ontem, né? Ontem eu finalizei o vídeo e liberei hoje de manhã. Ontem nem liberei nada. Liberei hoje de manhã, tá? Porque eu achei que tá muito tarde. Então, daí eu pensei, não, de manhã eu libero e vai o dia inteiro. Então, acredito que eu vou finalizar esse vídeo só amanhã. Mas, bora lá, né, meninas? Eu vou estender as roupas aqui e vou compartilhando. Mimi. Tá no sono bem bom, ó. Minha mãe dei chuva. Ninguém me incomoda. E ele adora a cadeira de praia. Aí a gente tem que comprar outras cadeiras. Olha, essas daqui já estão... Meu Deus, só pelo misericórdia. Aquelas em ferúgio, né? E era da sogra. Daí passou pra nós. Mas, no caso, a gente pegou emprestado e não devolveu mais, né? Mas, no caso, a gente pegou emprestado e não devolveu mais, né? Às ois, só pelo menos. Então, nós não pegamos emprestado, né? Mostra para nós. Te Jay, tem alguma coisa. Sim. Com�트za isso, né? Amostran ar. Quando nós escondamos. Tranquita por onde eu gostei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então eu consegui adiantar isso. Hoje eu não fiz crochê ainda, agora é oito horas. Vou trabalhar até as nove, né? E hoje de manhã eu fui na academia. Aí eu saí daqui de casa e caiu a corei. Eu ouvi que tava estralando, sabe? Aí a primeira vez que caiu, ficou solta, né? Daí eu aromei de volta. Mas era aqui ainda na estrada de chão. Daí depois eu fui mais um pouquinho, depois eu vou virar a volta pra voltar pra casa pro Juliano Arumar, né? Aí eu fui mais um pouquinho, caiu, aí imperou. Aí eu mandei mensagem e ele foi lá me ajudar. Aí ele arrumou, né? Corei, apertou tudo certinho e já era quase seis horas. Era cinco pra seis. Daí eu falei, ai, nem vou ir, né? Aí ele falou que hoje ele ia ficar em casa, não ia trabalhar, né? Fora. Aí ele ia cuidar das coisas dele ali. Aí eu falei, então eu vou ir. Daí eu fui na academia, voltei, já tomei banho. Hoje não levei o cabelo porque eu lavei ontem, né? Então eu não lavei hoje. Mas agora eu vou começar a trabalhar pelo menos uma hora aqui no crochê de manhã. Depois eu vou lá pro ateliê arrematar a peça. E eu tenho que tirar uma foto do jogo de cozinha, né? E organizar o vídeo. Então, bora lá. Mas já tô com sono, acredita? Tô ali com o meu café, tomando ele. Já comi, tomei banho. Já ormei a cama. Já tirei da mesa ali o café da manhã. E agora, bora lá da continuidade no dia. É só nove horas agora. E ó, aqui eu finalizei duas bases. Uma eu tava, acho que nessa careira aqui. Finalizei as duas. E a outra eu passei oito careiras, né? Mas eu peguei aquele que oisco era dois. Agora tem só isso aqui pra passar a base também. Mas agora eu vou ir pro ateliê e rematar a peça. E tem que tirar foto. Então, olhem só, meninas. Vou mostrar pra vocês aqui o que que eu fiz. Ó, aqui tem o jogo de banheiro, né? Que é aquele que eu tô na produção dele. Eu já consegui adiantar bastante coisa dele, ó. Arematei já ele, né? Então, querendo isso, né? Ajuda bastante. Então, ó. Aqui tá arrematado as minhas bases, né? E agora, meninas. Eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer. Também tinha que arrematar esse jogo aqui de cozinha. Eu tinha que tá arrematando, né? Na verdade, eu tinha arrematado metade da passadeira. Os squares eu já tinha arrematado. E daí faltava só arrematar o verde dos squares. E aqui a trocada de cores, né? E vocês tão conseguindo observar que tá meio escuro aqui no ateliê. Porque, gente, o tempo tá virando pra chuva. Ó, tem esse jogo aqui. O tempo tá virando pra chuva. Essa semana marca a semana toda chuva. Marca a semana toda. Deixa eu ver aqui. Quando que eu começo os aumentos? E essa semana marca a semana toda chuva, né? Então... Mas era pra começar amanhã e até sexta. Só que já começou. Já começou? Ainda não, mas tá bem preto o tempo já. Já começou a trovejar. E já tá virando, né? Então... Ó, aí eu consegui arrematar essas peças. O que que eu vou fazer agora? Vou achar aqui uma etiqueta, né? As etiquetas que eu utilizo é da já etiquetas, tá? Então, ó. Da já etiqueta, se você gostar, você estará adquirindo também. Suas etiquetas personalizadas. Podem ter em contato com eles. O contato deles está... O contato deles também tá aí embaixo na descrição do vídeo. Que as etiquetas que eu utilizo aqui no ateliê, tá? Super recomendo pra vocês. De ótima qualidade. Tem variedade de cores, né? Vou estar vendo até a qual que eu vou estar utilizando. Então... Eu não vou fazer de acrílico. De acrílico eu não coloco nos meus tapetes do chão. Eu só coloco de... Na... Trilho e Zunesa. Então, bora ver uma que eu combine, né? Porque eu adoro combinar a etiqueta com a base. Eu acho que eu vou ter que pegar da outra caixinha. Bora lá. Eu tenho aqui quatro caixinhas organizadoras. E tem ainda mais as outras caixinhas aqui, ó. Que não cabem na caixinha organizadora. Eu vou, acho, pôr essa etiqueta aqui, ó. Gente, essa eu acho ela muito bonitinha. O modelagem, ó. Vamos ver na outra caixinha. Ah, nessa outra caixinha também. Essa aqui tá bem bonita também, ó. Essas duas aqui, ó. Eu sempre indico, ah, Gise, mas eu não posso estar adquirindo variedade de cor de etiqueta. Gente, pega a de prata ou a dourada. Essas duas combinam com qualquer base, combina essas duas etiquetas aqui. Eu acho que eu vou pôr essa dourada aqui, que dá um destaque legal. Acho que eu vou pôr ela. Então, eu super indico pra vocês estarem adquirindo, né? Eles têm variedades, eles têm etiqueta, cartãozinho de agradecimento, fita personalizada, cheirinho. Então, muita coisa pra vocês estarem adquirindo, né? Eles estão sempre personalizando. Tem, ó, esses cartãozinho de agradecimento aqui também, ó. Eu tenho bastante deles também. Porque é uma coisa que a gente utiliza bastante, sim. Só que a gente também demora pra gastar, né? Etiqueta, eu coloco em todas as minhas peças. Mas o tanto de etiqueta que tem aqui vai um bom tempo pra eu estar utilizando tudo. Mas são maravilhosos, eu adoro. Então, bora lá pôr aqui a minha etiqueta nas peças. Aí, eu vou organizar pra tirar foto. Mesmo que esteja escuro, mesmo que esteja escuro. Por quê? É pra chover a semana inteira, gente. Se eu não tirar foto hoje, que tá, ainda não tá chovendo, né? Se eu não tirar foto hoje, já viu, né? Aí, amanhã é igual, eu vou ter que tirar. E eu quero já tirar foto pra tá divulgando esse trabalho aqui, né? Porque quando a gente divulga, nossa cliente consegue ver. E se ela gostar, ela vai tá adquirindo. Agora, a gente não divulgando, como que ela vai saber que a gente tem peças novas aí no nosso ateliê, né? No nosso pronto-entrega. Então, dessa forma, a gente tem que divulgar. Hoje, eu não vou estar gravando nenhum vídeo lá pro canal de crochê. Eu só vou arrumar a capa de um vídeo lá. Que já tá programado, só vou arrumar a capa. Ó, não sei se vocês ouviram, mas é trovejou. Só vou arrumar a capa. Porque... Daí já vai ter vídeo pra hoje, né? E eu quero... Quando eu gravar, eu quero gravar esse jogo de cozinha, mais o jogo de banheiro. E mostrar quanto do material me sobrou. Quanto que eu consegui produzir, né? E aí, vai ter me sobrado o material. Pra vocês terem uma noção de como que sim. Dá de a gente lutar bem com crochê. Dá de a gente ganhar, né? Nosso salário com crochê também. E aí, né? Rende bastante... O barbante, né? Rende bastante o barbante. Então, quero compartilhar isso com vocês. Então, meninas, ó. Uma, com a etiqueta. Eu não colo mais, tá? Hoje em dia eu não colo. Uma vez eu colava, hoje em dia não. Eu só costuro mesmo ali as duas pontas, né? Então, eu pego um pedaço de barbante e divido isso em três cada parte, né? Três fiozinhos. Eu trabalho a corda em seis. Então, três fiozinhos pra cada lado. Venho, né? Puxo um lado. Passo e faço um nozinho, tá? É muito simples. Muito simples. E eu já mostrei muito aqui pra vocês, né? Tanto nesse canal, quanto no canal de... No canal aí de crochê. Tem até um vídeo de um par de tapete que era pink e cru que eu fiz. Que até vocês viram, né? Eu passei bem certinho como faço a remata, como faço a aplicação da etiqueta naquele vídeo lá. Então, que foi um dos últimos vídeos aí. Foi mês passado que eu postei. Então, vocês conseguem ver bem certinho lá como que eu faço a aplicação, né? Aqui é um bastidor mesmo. Então, meninas, eu tô... Eu vou dizer bem a verdade pra vocês. Eu tô com preguiça, tá? Porque ontem foi bem agitado o dia de ontem, né? E daí, hoje de manhã eu fui na academia. Aí naquele dia, na academia, cai a coreia. O Juliano tem que ir lá me ajudar. Ai, gente. Então, foi bem agitado hoje de manhã também. E sabe que as energias já foram embora. Aí de meu dia, certeza que hoje sim eu vou ter que dormir. Porque, gente, não sei o que acontece. Na segunda-feira é um dos dias que eu mais acordo cansada. Eu acho que por causa do final de semana que sai totalmente da minha rotina. Já supomos durante a semana que eu tô na minha rotina normal, bem tranquila, que eu crocheto. Eu, sabe, acordo bem exposta. E já a segunda-feira eu noto que a segunda-feira eu acho... É tipo uma aresaca ali do final de semana, sabe? Não sei se vocês também têm essa impressão. A casa também acorda na aresaca do final de semana, porque ela acorda bem bagunçada. E durante a semana eu consigo mantê-la organizada. Mas no final de semana, gente, não sei o que acontece. Passa um furacão aqui em casa. Chamado Giz e Juliano. Porque são noi dois, né? E mesmo assim, gente do céu. Como que pode, né? Mas bora lá. Finalizei aqui. Agora eu vou organizar o Naro pra estar tirando foto. E, gente, olha que fofinho que ficou com essa etiqueta aqui. Que perfeição. Oi, meu Deus do céu. Olha, meninas, agora é 10 horas, tá? Eu ia estar embalando esses pedidos aqui. O que que eu tenho aqui separado pra estar embalando que eu vendi? Esse jogo aqui, ó, de banheiro. Eu vendi aqui pra uma cliente minha que já compra comigo, tá? Esse jogo de banheiro, olha, de três peças. Ele tava na promoção, na liquidação, né? Aí ela pediu pra separar pra ela. Então, esse jogo de banheiro. Aqui também tem um par de tapete que é pra outra cliente. Esse jogo de banheiro é só esse trabalho que essa cliente pediu. E essa outra cliente aqui, ó. Ela, né? Ela pediu esse par de tapete. Esse jogo aqui, ó, de cozinha, tá? Ele é de três peças, ó. Que também tava na liquidação. Esse aqui tava na liquidação também. Então, esse aqui é pra envio. E eu vou ter que fazer, refazer um jogo de banheiro. Pra essa cliente que ele tava na liquidação. Só que daí, por fim, eu dia ele pra mãe. Esse jogo, né? E eu vou refazer pra essa cliente aqui. E eu vou ter que fazer também, suplar pra essa cliente. Vou tá mandando pra ela tá vindo. Daí, depois fazer o despacho desse pedido aqui. Essa semana ainda eu vou fazer esse jogo de banheiro. Pra concluir esse pedido e também o suplar, tá? Mas, eu ia tá embalando agora. Como eu tava falando pra vocês. Só que daí, a gente vai aproveitar e vai fazer ancho, tá? Vai comprar as coisas que tá precisando aqui em casa. Porque, gente, querendo ou não, né? Começa a faltar. Então, eu vou pegar. E eu e o Juliano vão me fazer ancho. Aproveitar que ele também tá em casa, né? Então, eu vou deixar esse aqui pra tá embalando amanhã, tá? Mas, eu tenho todos esses daqui pra tá embalando. Esse daqui eu vou ver pra tá entregando essa semana ainda. E esse daqui também, despachando até segunda-feira. Porque marca chuva todo dia essa semana. Então, eu não sei se sexta vai limpar o tempo, né? Mas, até final de semana eu pretendo tá tudo pronto. Pra semana que vem, na segunda, tá despachando esse pedido aqui. Então, bora lá fazer mercado. 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 para vocês agora é quatro horas da tarde tá isso mesmo eu falei para vocês que a gente ia ir no mercado sim a gente foi no mercado aí a gente lá em casa já era 11h40 praticamente tá 11h40 aí eu fui cozinhei um arroz aí a gente comprou aqueles empanadinhos sabe então aqueles um pacotinho que vem vários assim com queijo aí eu coloquei assar ele né que ele tem que assar enquanto o arroz que a gente cozinhava aí eu agora fui guardando durante o juliano também foi me ajudando gente foi uma correria que eu nem quis levar para vocês mas o nosso rancho gente deu 500 530 eu acho 538 alguma coisa assim e olha a gente não comprou carne o que a gente comprou de carne foi esse empanadinho foi um pacotinho daquela asinha temperada um quilo de de peito de frango que era para estar na promoção e não tava sabe tipo lá tava na promoção mas quando a gente passou ali para pagar ele não entrou na promoção gente 10 reais a mais sabe comparado com o que que tava na promoção eu achei só isso e mais um um daquelas carne rodelas sabe para fazer x fosse comprei duas daquelas carninhas lá que às vezes tá apurado eu gosto de fazer que lá faz com pão e com queijo e com outras coisas junto já tá bom né às às vezes a noite não tem janta daí tem que ir lá então e deu 500 e poucos era gente 500 e poucos e eu comprei farinha arroz vinagre mas tipo bastante miudeza né então eu achei que deu bem e na verdade aqui em casa rancho é sempre assim sabe todo mês praticamente 500 real que a gente gasta de rancho e na hora que esse mês de junho não comprou cerveja se não tem mês que ele compra cerveja também mas média de 500 reais todo mês de rancho tá mês passado eu não gastei 500 eu gastei 300 e hoje não gastei 300 né no rancho só que daí eu fui duas vezes para a cidade e fui e tinha aqui no mercado e foi quanto cada vez 100 120 então deu 600 e 500 também de volta né então aqui a média 500 de cereal por mês mesmo de rancho não tem muito o que fazer sabe que daí agora como janta usando a moto não vou muito para cidade né para ficar pegando a promoção gente vai nada a ver todos os produtos que tava na promoção lá que eu vi na hora de pagar não entrou sabe e o juliano que tava passando e ele não me ajudou a comprar as coisas precisava ele só passou lá na hora dele que tava cuidando né daí em casa que eu fui ver que passou tipo tudo valor cheio sabendo que não era valor cheio e as coisas que eu peguei que tava na promoção era tipo o homo tava 39 aí caia para 29 e lá tava e saiu cobraram 29 sabe também o filé que eu falei para vocês era uma das coisas que também foi caro por quanto que era para tá na promoção e não tava né a gente pagou o preço cheio bem louco né aí eu guardei tudo as coisas juliano foi me ajudando também né eu ia mandando ele por repor né tinha que nem colorau uma coisa que quase não compro né de vez em quando só eu comprei aí eu mandei ele misturar aquele outro que ele já tinha aí outras coisas assim que eu lembrava que dava de já desocupar né o espaço e colocar no potinho eu já ele já foi fazendo isso aí a gente almoçou acho que era meio de mês gente aí era uma e dez mais ou menos ele lava louça e eu variei a casa só isso aí eu fui dormir gente tá cansadíssima aí eu não sei se ele é noite em casa ele foi dormir também aí levou uma da chuva lá do ano de chuva dormiu também tudo não entrei dormindo gente aí eu tinha apoiado para despertar mas eu tava demorando para dormir sabe então eu falei não eu vou desligar o despertador eu vou descansar mesmo eu dormi praticamente uma hora e meia uma hora e meia duas horas gente porque daí era uma e dez mas eu demorei pegar no sono mas eu acordei e era quase três horas mas tudo bem né e eu decruci o que que eu fiz a tarde eu passei o total de três seis sete carentes nessa base aqui os sete carentes e giz e o que que você vai fazer agora a gente hoje eu vou ter que fazer pão sábado eu fazer pão e eu fazer pão só que eu resolvi não fazer pão no sábado porque que eu não fiz pão no sábado eu queria acabar com a passadeira né e que eu aproveitei que o juliano tava trabalhando né então eu tava bem empolgada então tá bem ágil né aí eu ia acabar ela e acabei realmente eu acabei no sábado passadeira mas o pão eu não fiz e ontem como era política aqui né aí também não deu de fazer porque fui lá na mãe gente tem sabe para mais fazer uma fatia de pão se eu não fazer hoje amanhã eu vou fazer ainda que eu tô com vontade de fazer hoje porque eu vou ter que fazer hoje aí eu pensei já que eu vou tá ali na mão na massa mesmo ter que fazer pão e o cilindro tudo vai tá ali no jeito já o que que eu vou fazer também vou fazer cueca virada tá então bolinho doce vou tá fazendo também então fazer o pão e daí já que vai tá tudo no jeito ali já vai tá uma bagunça né já vou emendar e vou fazer cueca virada tá então agora eu acho que vou até umas seis e meia agora das quatro às seis meia mais ou menos em função de fazer de fritar de de organizar então vou fazer quatro pão e vou fazer cueca virada porque vocês sabem que aqui em casa sempre tem que ter alguma coisa né pronto para o juliano comer e eu adoro comer cueca virada no café da manhã pra mim se tiver cueca virada não existe pão eu adoro cueca virada então eu vou aproveitar que eu tô disposta que eu tô com vontade de fazer e já vou emendar a vontade né com já vou emendar a vontade e vou fazer né então eu já vou fazer aproveitar que vai tá tudo organizado vai tá tudo em cima da mesa cilindros já vai tá farinha já vai tá ovo já vai tá tudo pronto então já aproveitar porque se eu não fazer hoje o pão amanhã eu tenho que fazer se eu não fazer bolinho hoje amanhã tem que fazer então bora aproveitar que eu tô com vontade de fazer hoje e bora fazer hoje porque daí hoje né eu vou acordei e fui na academia mas amanhã amanhã até na quinta-feira né até quinta-feira três dias seguido eu vou acordar cinco horas amanhã então eu vou render bem durante o meu dia e já na sexta-feira se o tempo eu vou limpar na sexta eu vou na academia tá porque na sexta marca que ele tá querendo começar a limpar o clima então daí falta só um dia é semana para academia aí eu vou deixar para ir na sexta então eu vou conseguir render nos próximos três dias bem se hoje me adiantar hoje já não vai me render quase nada mas aí nos próximos três dias Deus quiser né vai render muito aí então aí eu consigo focar aí no meu crochê porque daí vai ter pão pronto e vai ter também o lanche aí da tarde o lanche da semana pronto porque agora tô tentando uma fazer uma coisa só sabe um lanche só que dura a semana inteira por exemplo a cuca tem três pedacinho de cuca ainda que eu fiz semana passada no começo da semana né então desses três pedacinho que acaba né com certeza hoje amanhã acaba então já emendo outra coisa que vai durar a semana né talvez final de semana ou começo de semana que vem já faço outra coisa que dure também uns dias ali né porque gente do céu ai Deus do céu né e a gente eu aqui o costume que eu tenho é tomar chimarão e comer alguma coisa tem que comer alguma coisa sabe então para mim aí esse momento eu já o Juliana quando chega do trabalho tá com fome né daí ele come alguma coisa que é sempre vem cuca bolo bolinho e aí Bom, meninas, ó, hoje é outro dia por aqui, tá? Então, hoje é terça-feira, agora já é oito e meia, tá? Oito e meia, e eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz, tá? Hoje de manhã eu mostrei mais ou menos as gramas que eu comecei o dia, né? Então, eu mostrei pra vocês qual que eram as gramas que eu tava começando ali a minha produção. E vou mostrar agora pra vocês quanto que eu já consegui produzir daquela quantidade que eu mostrei pra vocês, tá? Então, é em que pé eu estava, ó. Olhem só, meninas, aqui está a minha base, olha que linda que tá ficando. Aqui eu fiz o total três careiras, tá? Todas as três peças eu tava, né, começando o puff ali. Ontem, meninas, depois das quatro horas, eu vim falar com vocês, era quatro horas, né? Gente, eu fiz o pão, fiz bolinho, e olha que o pão eu fiz tudo sozinha, né? Mas o bolinho, o Juliano veio pra Adriano de casa, né? Que já era cinco horas quando eu comecei a fazer a massa do bolinho. Aí o Juliano veio pra Adriano de casa, ele me ajudou, né? Metade eu fiz sozinha, eu espichei e montei o bolinho. E a outra metade, ele ajudou a montar e ele fritou tudo. Porque daí, enquanto ele fritava, eu dava, limpava, né? Lavava a louça, limpava. E eu fiz também em Maria Mole. Eu comprei no mercado, né, Maria Mole pra fazer e fiz também. Aí veio o meu afilhado aqui em casa da noite. Ele tem três aninhos. E ele é bem agitado, sabe? Aí eu tinha que ficar em roda dele, né? Pra brincar com ele, pra enterter ele. Porque ele é, sabe, bem assim, quer brincar, quer conversar. Então, eu dei atenção pra ele. E não fiz mais nada de crochê, gente. Meu Deus, ontem eu não fiz mais nada de crochê. Aí eu já tava cansada também, né? Mas pelo menos hoje eu sei que... Isso eu não vou precisar fazer. Nada na cozinha eu vou precisar fazer. Porque bolinho vai tá a semana inteira. Pão também. Daqui uns 15 dias, mais ou menos, esses quatro pão vai durar, tá? Então, aí... Hoje eu não preciso, assim, em questão de comida eu não preciso fazer. Então, eu vou ficar bem no crochê. E meninas, outra coisa. Eu vou voltar a trabalhar com... Focado em gramas, tá? Porque eu tinha trabalhado aí esses tempos focado em gramas. E daí, depois eu fui e parei, né? De trabalhar dessa forma. E agora, vou voltar novamente a trabalhar dessa forma por gramas. Porque eu acho que é bem melhor, tá? No meu ponto de vista, rende mais, dá de ver a evolução. Então, hoje de manhã vocês viram mais ou menos a quantidade de gramas. Eu já tinha começado a crochetar um pouquinho. E daí eu falei, não. Vou parar e vou pesar pra você ver quantas gramas eu tenho produzida. E quantas que eu vou finalizar. A meta é 600 gramas, tá? Então, 600 gramas diários. No dia que eu vou na academia, 500 gramas. Mas, ensino os outros dias que eu não vou a 600. E final de semana, sábado e domingo. Não vou estar ali me baseando em gramas. Porque vocês sabem que o meu final de semana, por aqui, ele é bem agitado, né? Mas, bora lá. Aqui, meninas, ó. Vocês estão vendo? Eu gostei de fazer duas cadeiras fechadas. Porque aqui eu fiz 8. Aí é de puffer. 9. E 10 já ia pro bico. E eu não tô mais fazendo com 9 cadeiras da base. Hoje em dia, agora, a minha meta é manter peças com 10 cadeiras da base. E daí o bico, tá? Daí a 11ª já pro bico. Então, a fechada daí, a 11ª, né? Daí já começa o bico. Por quê? Porque daí, dessa forma, as minhas peças ficam mais robustas, ficam mais pesadas. Mais bonitas também, né? Porque mais largas o meu ponto. Como o meu ponto, ele não é muito comprido, né? Então, aí eu optei pra fazer dessa forma agora. Ter esse padrão agora, tá? Então, eu aumentei as minhas peças até na tampa do vaso vai ficar maior, né? Aí eu tive que fazer duas cadeiras aqui no final. Porque daí eu fui calcular. Depois, aí eu falei, não. Vou ter que pegar e fazer. Vou pegar aqui minha balança e vou pesar aqui com vocês, tá? Então, ó. Para vocês estarem vendo. Então, bora lá. Vou estar pesando só pra gente ter uma base. Pra gente ver quanto que eu consegui pro crochê tá só hoje de manhã. Porque agora pela manhã eu não vou mais fazer crochê, né? Vocês sabem que agora eu venho aqui pro ateliê e começo a arrematar. Assim que arrematar. Vou embalar todos esses pedidos aqui. Tenho que organizar vídeo. Tenho que gravar vídeo. Então, agora das 8 horas, deixa eu ver agora, 8 horas e 40 até as 10 e meia. Vou ficar em função de tá finalizando pedidos, tá? Então, ó. Agora, deu aqui 679 gramas. Então, eu produzi mais de 200 gramas, tá? Então, eu produzi mais de 200 gramas. Então, meninas. Agora, tarde, eu tenho aí menos de 400 gramas pra tá produzindo, né? Mas é mais tranquilo, né, meninas? Aí, eu vou estar anotando também qual que foi o valor que eu comecei aí a minha produção. Mas tô bem satisfeita aí, né? E agora eu vou estar inserindo esse vídeo porque eu já quero editar ele. Como? Que ficou bem picadão. Meu Deus, meninas. Ficou bem picado esse vídeo. Mas eu espero que vocês relevem, tá? Então, eu espero que vocês relevem. Mas aí eu vou inserar ele pra começar outro com vocês. Mas digam aí pra mim como foi o dia de vocês aí. Se foi também bem agitado. Se foi meio bagunçado. Porque o meu ontem foi bem bagunçado. Por isso que eu nem mostrei muito pra vocês. E também o Juliano, né? Ele tá trabalhando em casa. Nesses dias aqui. Ontem ele trabalhou em casa. Agora ele é uma saídinha. Mas ele tá cuidando das abelhas dele. Tá organizando umas coisas ali. Então, relacionado com as abelhas. Relacionado, né, com isso. Com os creme também que ele cuida, né? Então, o creme é uma batata, tá meninas? Então, é uma batata que daí turala. E faz tipo uma conserva, sabe? Aí ele fez canteiro novo também. Então, ele tá por casa. Daí é outra coisa, né? Mas eu hoje em dia não tenho mais tanta vergonha de gravar perto dele. Gente, no começo eu não podia ver. Ele que tava trabalhando em casa. Eu travava tudo. Eu não conseguia gravar. Hoje em dia não. Hoje em dia é bem tranquilo. Ele tá dormindo em casa, não estando. Eu gravo tranquilamente, sabe? Não dou muita bola. Mas no começo eu tinha passando vergonha. Só que daí... É mais diferente, né? Do que quando eu tô sozinho. Então, é diferente. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse resumo aqui dos meus dois dias e pouquinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima produção. Que sim, vou encerrar isso aqui. Vou editar esse vídeo. Vou subir pra vocês. E vou começar outro, né? Talvez hoje eu consiga manter aí, mas mostrando mais coisas pra vocês, né? Então, meninos, eu espero que vocês tenham gostado. E bora lá para outra produção, outro vídeo. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!